Ok, ok, 20 horas, 3 minutos, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, Tati Quebra Barraco, a cantora. Ela está na Cidade de Deus com o Léo Dias. Ô Léo Dias, eu já vou destilar o meu veneno. Quero saber da Tati Quebra Barraco, como é que ela está ao seu lado, ao vivo agora, se ela deveria estar num hotel confinada pra entrar num reality show. Ela tem medo de algum bicho? Tudo bem, Nelson? Muito boa noite. Fala ao vivo aqui da Cidade de Deus, ao lado da querida Tati Quebra Barraco, que todo mundo pensava, aliás, vários jornais citaram isso, que ela estava confinada em um reality show de famosos. Mas não, olha, Tati está aqui do meu lado, não é, Tati? Não foi? Por quê? Tem medo de bicho? Nelson perguntou. Oi, Nelson, boa noite. Não, não fui, estou confinada aqui, na minha comunidade. É, assim, desde já agradecendo ao público aí que está fazendo a Twitter, Facebook, rumo à Tati, quebra a Tati. Gente, eu estou aqui, não é dessa vez, mas desde já, né, não vai... Vou pensar, né, porque eu não estava afim mesmo dessa vez. Mas eles te procuraram, Tati? Não, procurou, ninguém me procurou. Ninguém me procurou, não. E se procurasse uma boa proposta, você quebraria o barraco lá? É, não depende de mim, depende do meu escritório. Se eles falassem que sim, com certeza eu estaria, eu ia quebrar tudo lá, né? É mesmo? Mas eu ia até para ganhar, isso ia ser certo. Assim, foram revelados dois nomes. Um deles, que já está nessa reality show, é o do Robson Caetano. Você conhece? O que você acha do Robson Caetano? Ah, eu já ouvi falar assim, claro que eu conheço, né, Léo? Ah, então, a gente tem que esperar entrar todo mundo para a gente saber. Claro que eu vou torcer por alguém, ainda não sei quem, que tem que esperar os 14 participantes. E outra coisa, se tiver MC, eu estou com o MC, né, com certeza. Ótimo. Agora, já repararam, Tati está louríssima, cabelo grande, cabelo novo. O cabelo é seu? Claro, é meu, né, Léo? Eu paguei, sei que é assunto uma hora dessa, em rede nacional. É meu, sou pocateira, mas eu paguei, porque eu boto... Ai, linda. Agora, quantas plásticas? Ai, gente, de novo esse assunto de plástica. Gente, dá um beijo para minha doutora Ana, tô linda, tô bela, várias plásticas, mas não faço mais plástica. Não, parou? Parei. Por quê? Ah, parei, tô bem comigo mesmo, ele, olha aí. Tá magrinha. Isso aí, não faço mais plástica. Qual o seu peso? Ih, gente, sabe o que eu não sei? A última vez estava 69. Isso é ótimo. Pra engraçar. Tati, quebra a barraga. Vamos voltar ao vivo agora, pra Nelson Rubens, pra Flávia Noronha. Vamos voltar ao vivo pro estúdio lá do TV, Palma. Tá certo, Léo, dizes um beijo pra Tati, um beijo pra você.